Na imprensa saiu que ela tinha sangue entre as pernas. O que mais que saiu? Que significava abuso sexual, né? Isso, isso. O suspeito, ele assumiu. Ele confessou. Ele confessou. O traste falou. Ele confessou. O que ele falou, hein? Olha, que eu saiba, ele, na mesma hora que os policiais prenderam, ele confessou. Ele confessou na hora. Aí, eles levaram ele pra delegacia civil lá, pegaram o depoimento e foi aonde que eu vi ele de cara a cara depois. Você encontrou com ele cara a cara? Eu fui. Eu fui na delegacia pra ver ele. E aí? Foi horrível. Eu gritei, perguntei por que que ele fez isso. Os repórter também perguntou. Ele falou, não sei. Ele falou, não sei. Esse cara, né? Esse cara, ele tinha filhos, né? Tem filhos, né? Inclusive, uma filha que regula a idade... Da Letícia. Da Letícia. Sim. E ele, você sabe se ele é suspeito de algum outro, de alguma outra violência sexual ou homicídio? Não, não. Não sei. Até então, nem conheço ele. Não faço a mínima ideia de quem quer ele. Ele não mora nem ali perto? Ele mora... As pessoas comentam quem conhece ele. Ele mora no bairro de Garapé. Um bairro que pertence a Garapé. Perto do seu bairro? Não, ele mora do outro lado. Como se fosse do outro lado. Um bairro vizinho, na verdade, né? Vamos dizer assim. Um bairro vizinho. Sim. Bairro vizinho. É. É no mesmo bairro do namorado? Não é no bairro... Totalmente diferente. É como... Então, tipo que ele sai do bairro dele pra ir no bairro vizinho e fazer isso. Exatamente. Exatamente. Fazer isso. Porque no bairro vizinho as pessoas não conhecem ele. Porque tem muita gente lá que conhecia ele. E a polícia disse a você como foi? Se ele pegou, ele arrastou ela. Tem prova que ele levou ela arrastada. Ele bateu nela. O que ele disse? Ele contou tudo. Só que os policiais não me contaram tudo porque tem cenas pesadas e, como eu sou mãe, vai me deixar mais abalada. Mas o investigador lá, o policial, ele me disse que... Que mostra nas câmeras, né? Ela subindo, na hora que ela vira a rua, ele sai correndo. Nesse momento, ele pega ela, ela acha que é um assalto. Ele fala assim, não, não é assalto, eu quero outra coisa. E ela saiu correndo. Nela sair correndo, ele deu uma pedrada nela. Ela caiu no chão. Na cabeça? Sim. Tchau. Tchau. Tchau.